Olá, seja bem-vindo a este tutorial. Hoje vamos falar sobre Project News, um dos principais fornecedores de conteúdos digitais em ciências humanas e sociais, projetado pela comunidade acadêmica para a comunidade acadêmica. Ao acessar a plataforma, observe se está devidamente autenticado. Você pode navegar no conteúdo através do botão superior Browse ou pela barra de assunto lateral. Para realizar uma pesquisa na plataforma, você pode optar pela pesquisa básica ou pela pesquisa avançada. Utilize a caixa de pesquisa para inserir o seu termo. Utilize a caixa condicional para pesquisa por conteúdo, título, autor ou editora. Escolha entre os operadores boleanos. Adicione quantas linhas de pesquisa precisar. Na página de resultados, utilize filtros de pesquisa presentes na coluna esquerda. Selecione o resultado na coluna central para ter acesso ao conteúdo completo. Na página do artigo, além do texto completo, você tem acesso ao conteúdo relacionado, citação e arquivo em PDF. Essas e outras informações você encontra aqui no nosso canal, dotlib tv. Até a próxima!